E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Thiago Marcão do canal Aquarismo Sereno. Hoje eu queria falar para vocês de um produto que é muito buscado, muito usado no aquarismo, principalmente para aquelas pessoas que querem ter um aquário de água ácida, ou pelo menos neutro, ligeiramente ácida, e o infortúnio tem a má sorte na sua torneira da água que vem do abastecimento, seja poço, seja da companhia de abastecimento da nossa cidade, e essa água vem alcalina, e muitas vezes alcalina com dureza razoável. E muitas pessoas se valem desse produto para amolecer e acidificar a água para ficar, então, compatível com o aquário, com a fauna que elas desejam. Muito embora não seja o ideal, o melhor mesmo, se você não quiser ter esse trabalho todo de ficar para o resto da vida, modificando o pH e o KH, então, também, da água que vem na torneira de vocês para adequar a fauna, seria se vocês planejassem o aquário antes e planejassem a fauna, a água que já vem no abastecimento de vocês. Mas esse só seria o melhor dos mundos e, em questão de praticidade, mas ia toler vocês, ia limitar vocês em questão de fauna. Por exemplo, no meu caso, a água vem alcalina aqui, já ela vem, depois de descansada 24 horas, ela vem no pH 7.8, um KH de 8, então, é uma água que dificilmente vai baixar esse pH com o tempo, né? Por mais que eu tenha substrato com ácido úmico e tal, ele ajuda bastante, mas não faz milagre. E eu sou obrigado a amolecer sempre essa água com esse produto que eu vou falar para vocês, que é o Acid Buffer. Acid Buffer da Aciaquem, que é uma excelente marca, acho que a maioria que está acostumado, já tem alguns meses no aquarismo, ou mesmo sem nem ter, porque os lojistas recomendam logo de cara, devem conhecer essa marca e, realmente, ela tem produtos confiáveis. E eu queria falar um pouquinho do Acid Buffer, primeiramente, e ao final do vídeo, espere até lá, eu vou mostrar para vocês uma alternativa ao Acid Buffer. É basicamente o mesmo produto, só que sem a marca Acid Buffer, se a quem? Mas é exatamente, exatamente igual ao mesmo produto, funciona da mesma forma, e além de falar, eu vou provar para vocês que eu vou fazer um teste acidificando uma água, utilizando esse produto alternativo, que no fim das contas é o mesmo. Mas, enfim, só para dar uma introdução, um pouco de contexto para vocês. O Acid Buffer, o que ele faz? O Acid Buffer nada mais é do que amolecedor de água, mas não a partir do GH, na dureza geral, mas do KH. O que seria o KH? KH seriam as iniciais, para, em alemão, Carbon Hardness, ou dureza em carbonatos. Uma dureza da água que advém de carbonatos e bicarbonatos, basicamente. Acho que a maioria deve ter ouvido já conselho, o conselho é um pouco furado, mas o conselho de, ah, como é que eu faço para alcalinizar minha água? E alguém vem e aconselha, coloca bicarbonato. Vai alcalinizar, mas acaba que ele é muito volátil e logo em seguida vai acidificar novamente. Mas, então, o que o Acid Buffer faz? Ele converte os carbonatos, principalmente até, e os bicarbonatos, que estiverem disponíveis na água, em CO2. Com isso, ele atinge dois objetivos ao mesmo tempo. Um, ele amolece a dureza em carbonatos e faz com que essa água, então, o KH é o que tampona a água para ela não descer. Essa dureza em carbonatos, esse KH, ele vai capturar os íons de hidrogênio, principalmente, que é o que acidifica a água. E também CO2, enfim, outros elementos acidificantes, ele vai aprisionar e impedir que essa água acidifique, que o pH baixe, então, quanto mais alto o KH, mais difícil é de tornar a água ácida, mesmo que você coloque acidificante nele. Então, o Acid Buffer vai converter esse KH, esses carbonatos e bicarbonatos, a dureza em carbonato, vai converter em CO2. Então, ao mesmo tempo, ele baixa esse tamponamento até o ponto de zerá-lo e converte em CO2. Por que atinge dois pontos de uma vez só? Porque o CO2 vai acidificar a água. Então, vocês vão ter o CO2 acidificando a água e, ao mesmo tempo, a água vai estar um pouco mais suscetível a ser acidificada, o pH dela ser diminuído, baixar. Alguns problemas nesse sentido. Se você agitar demais a superfície da água, o que vai acontecer? Esse CO2 vai precipitar. Então, essa acidez gerada pelo CO2 vai se perder. Em muitos casos, a acidez pode se manter, simplesmente porque não tem nenhum elemento alcalinizante no aquário e o KH sendo zerado com o uso constante do Acid Buffer. Ele não pode ser usado de uma vez só para resolver o problema e vocês vão ver no fim do vídeo. Do que eu estou falando? Não dá para usar uma cacetada desse produto de uma vez só. Vocês realmente vão perder o controle da água. Se tiver fauna, vai morrer. Mas, mesmo que não tenha, vocês podem perder o controle químico da água e ter que ficar dosando outros produtos para aumentar e ficar nesse sobe e desce. Vai virar uma meleca danada. Então, a grosso modo é isso. Vai converter KH em CO2, amolece e acidifica. Show de bola. Mesmo que o CO2 evapore com uma agitação constante, evite essa agitação, se você quiser manter. Por isso que se diz que o aquário plantado, o ideal é não ter filtro Rengon ou filtro que agite os prefeitos da água. O ideal seria um canister, que ele não agita a água e não perde CO2. É o que dizem e é exatamente por isso. Então, essa é a função do Acid Buffer. E agora eu quero mostrar para vocês, sem mais delongas, vou mostrar um videozinho que eu fiz mostrando uma aplicação, uma utilização na prática desse produto que é o substituto... Não é o substituto, é realmente o produto, é o que vem dentro da embalagem do Acid Buffer da C.A.K.M. Mas eles não querem que vocês saibam por motivos óbvios, né? Porque eles querem cobrar só 3 vezes mais. É isso que custa. É, na média, 3 vezes mais para colocar a marca deles em um potinho bonito ali. E é bonito realmente. Tem as instruções ali. Inclusive, se vocês não compraram esse produto da C.A.K.M., recomendo que pelo menos pesquise no Google. Acid Buffer C.A.K.M., Google Imagens. Na primeira fileira de imagens vai estar lá todas as instruções de como utilizar para acidificar. Embora venha escrito Buffer, ele não bufferiza nada. Ele não tampona nada. Não existe tamponamento ácido, tá, pessoal? Existe tamponamento alcalino. Tenho isso em mente. Então, vamos para o vídeo? Roda. Dá uma olhadinha no feed que eu fiz para vocês. E é isso aí, então, pessoal. Esse é o teste que eu fiz para mostrar para vocês. Para vocês terem... Não é nada de quantidade, nem nada. É só para provar duas coisas. Mostrar para vocês aí que não conhecem ainda o Acid Buffer. Para mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, como esse produto é poderoso, é potente. Então, com isso, eu espero que vocês não subestimem a capacidade do produto de acidificar a água. Vocês vão ver com um pouquinho só que eu vou botar. Já vai ser o suficiente para começar a acidificar na hora. Na hora é instantâneo, é de imediato. Tá? Tá começando a marcação aí. Tá um pouquinho ruim de ver, né? Tá começando a marcação. Acabou que eu não coloquei no ângulo bom para filmar. Mas dá para sacar, né? Tá 7.76. E eu agitei para que realmente... Para que a caneta pegue o pH que a água está. Né? Essa água eu peguei da água de descanso. Água de descanso não, perdão. Da quarentena. Lá de trás. Estou quarentenando alguns camarões e tal. Esse pH aqui está. E eu vou colocar um pouquinho só para vocês terem uma ideia. E depois eu vou colocar um pouco mais para vocês verem até onde vai. Que o pH do bisulfato de sódio, que esse é o produto. Se eu não me engano, ele é 1.6 ou 1.5 o pH dele. Ou seja, não vai baixar disso, né? Ele vai baixar até o quão ácido o próprio produto é. Né? Então, a embalagem de acid buffer. Que é o último pote de acid buffer que eu comprei. Antes de descobrir o que vinha dentro. O que era o acid buffer em essência. Que é o bisulfato de sódio. Agora eu economizo três vezes. Bom demais, né? Espero que vocês gostem dessa dica aí. Eu gostei demais. Eu dependo muito de produtos para acidificar a água. Estratégias e tal. Porque vem muito dura a água aqui de casa. A gente mora em praia, né? E é água de poço, então. Problema dobrado. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso. Sempre é bom a gente poder economizar. É tudo tão caro no aquarismo. Ó, botei um pouquinho. Vocês vão ver que já vai começar a se mover ali. 7.76, né? pH. Não demora muito. Eu nem agitei. Eu não quis agitar, para vocês terem uma ideia. Sem nem agitar. É só o CO2 espalhando. Os grânulos não chegaram perto do sensorzinho. Ó. Meio que oscilou. Começou a baixar. Ó. Começou a baixar. 2, 1, 6, 9, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 9. Ó, tá baixando. 7.5, 7.4 agora. Vai baixar 7.3. Tá baixando mais, mais. 7.2. Até onde que vai, será, hein? Esse pouquinho aí. Até onde que vocês acham aí que vai? Com esse pouquinho só, porque eu vou colocar mais. Quero chegar no limite para vocês terem uma ideia. Eu só quero mostrar para vocês aí que o produto é o mesmo, que ele funciona. E que vocês devem tomar muito cuidado ao utilizá-lo. De preferência, não usem no aquário principal. Usem na água de descanso. Ah, mas eu não tenho um tonel, eu não tenho um recipiente grande para a água de descanso. Não tem problema. Use no balde, então. E dê aí, pelo menos, pela minha experiência, a atividade desse ácido buffer, do bisulfato de sódio. Ela é de mais ou menos aí uns 10 minutos. Então, mesmo que vocês estejam usando algum condicionador bom, que condiciona muito rápido. Dêem pelo menos esses 10 minutos. Se puderem dar uma hora, duas. Se puderem dar 24 horas, melhor. Mas o mínimo dos mínimos dos mínimos para tentar preservar os peixes de vocês. de terem a osmose deles, de terem as atividades dele em troca com a água, em contato com essa reação química. O mínimo dos mínimos 10 minutos, por favor. E se puderem mais, melhor, né? Vocês vão estar cuidando melhor dos seus peixes aí. Veja que a gente já está em 6.42, é isso? Não, 6.10. Minha nossa senhora, 6.10. A gente vai baixar de pH 6. A gente partiu de um pH de quanto? Lembra? 7.76. Em questão de segundos, a gente baixou de 6. Olha o quão poderoso. Agora, para e pensa aí. Imagina se você pegou a seed buffer, ou pegou na internet o rótulo, pelo menos, né? As especificações, fez o cálculo aí. Você tem a balancinha de precisão e tal, fez tudo certo. Mas acabou que, sei lá, a balança está mal configurada. Ou então você não tem a balança e foi de olho. Ah, uma colher de chá deve ter tantos gramas, de acordo com as receitas que eu vejo. Então é a mesma coisa. Sei lá, você fez alguma bobagem. Caiu sem querer a mais dentro do aquário. Acontece também. Está com preguiça, não pega a colher. Vai dando uma batidinha e bum. Porque isso é em pedra também, né? É um produto que em pedra. E aí cai mais. E aí olha a rapidez que esse pH baixa. Eu sinto informar. Você não vai ter tempo de fazer troca parcial da água. Se você acidificar demais a água, ela vai realmente acidificar muito rápido. Se cair bastante produto, vai ser rápido. Vai ser muito rápido. E é triste dizer, mas seus peixes vão morrer. Tá? Tenham isso em mente. Isso não é brincadeira. Isso é química. É um químico pesado. Utilizado em manutenção de piscinas. Utilizado para baixar o pH de piscina. Utilizado até no ambiente industrial. Então, se vocês não tiverem confiança na manipulação, usem uma luva. Usem sempre materiais, ferramentas. Usem uma colher específica. Que não vá misturar com os utensílios que você tem na sua casa. Tá? Por favor, tome cuidado. Isso realmente é perigoso. Se inalado, pode prejudicar os pulmões de você. Se tocar na pele e a pele tiver umidade, vai queimar a pele de vocês. É tudo isso aí. Então, tenham ciência. Tanto o acid buffer quanto o bisfato de sódio. Que é a mesma coisa, tá? As duas coisas. Há que se tomar muito cuidado. Você. Com você. E com os seus animais. Tá ok? Se tiver criança em casa, tome muito cuidado. É aquela velha recomendação. Cuidado. Mantenha longe do alcance das crianças. Não é à toa. A criança coloca isso na boca. É hospital. Tá, pessoal? Não é aguinha. Não é leite. Não é nada dessas crendices. É hospital. Na hora. Na hora. Água corrente. Aquela coisa toda. Mas é hospital. Vai fazer bastante mal. Só avisando vocês. Fora isso. É um produto que realmente funciona. Como vocês podem ver. Quanto é que tá? Pegar um ponto meia cinco. Um ponto meia meia. É isso, né? Com pouco produto. Vocês viram que foi pouco. Claro que foi pouca água também. Na proporção. Foi um monte de produto, né? Mas é só pra vocês terem uma ideia. Que realmente funcione. E realmente é muito rápido. E é interessante vocês tomarem bastante cuidado. E também é interessante. Se vocês, como eu, precisam usar. Show de bola. Maravilha. Olha o que a gente descobriu. Bisulfato de sódio. Vocês vão encontrar aí. Fácil pra comprar. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Pra vocês poderem comprar do meu fornecedor. Vocês vão comprar esse mesmo que eu tenho aí. Esse mesmo que eu tô utilizando no vídeo. Não tem erro. Não tem erro. Vai funcionar. Mas. Aquela recomendação fica. Baixem. Se vocês não tiverem já o acid buffer da Seaken com o potinho aí original. Como eu tenho. Baixem na internet. Eu não gosto de dar eu especificações. Porque sempre vai vir alguém. Porque tá escrito lá no pote. Que depende do aquário. Que eles fazem testes com água de ionizado e tal. Mas as pessoas não se importam. Não se interessam com isso. Usam de qualquer jeito. Ignorando essa informação. Já vão com tudo. Sem fazer testes antes. E dá errado. E aí culpam quem indicou. Então eu não indico, tá? Por isso que eu não falo. Não é uma vontade. Nem é não saber. Obviamente que eu sei. Inclusive tá escrito no pote. Mas eu gosto de... Eu prefiro eu não fazer isso. Vocês podem aí em questão de 10 segundos. Jogar no Google Imagens. Acid Buffer. E aí vai aparecer lá. Tanto essa parte da frente. Quanto a parte de trás do rótulo. Com todas as orientações. Sigam. Essas orientações. Tá legal pessoal? Não quero ser o culpado aí. De perda de animais. Ou de até. Dando a saúde de vocês. Tá? Não há como eu enfatizar mais a importância. Tá? Lembrando ó. Não é o acid buffer. Veio nesse pacote aí ó. É o bissofato de sódio. É assim que vocês vão receber. Tá ok? Veio nesse potinho aí. Ó. Como ele vem um pouquinho sujinho. E tal. Então. Tomem cuidado a pele de vocês aí. Tomem cuidado com. Os familiares de vocês. Com criança. Com cachorro. Com gato. Com bicho. Com passarinho. E com os peixes de vocês. Que no fim. É o público alvo. Desse produto aí. Tá legal pessoal? Vamos voltar pro vídeo então. E é isso. Como vocês podem ver. Foi acidificado muito rápido. Com pouquíssimo produto. Então é um produto muito forte. É utilizado em piscinas. Para ajustar o pH de piscinas. E outras aplicações industriais. Então recomenda-se muita cautela. No uso desse produto. Principalmente. Se vocês utilizarem direto no aquário. De fato não é recomendado. O ideal seria que vocês. Dosassem esse produto fora do aquário de vocês. Em algum recipiente específico. Para água de descanso. Ou pelo menos no balde. De quando vocês forem. Fazer a TPA. Ou a reposição da evaporação do aquário de vocês. Tentem ajustar esse pH lá. Tentem fazer os ajustes. O tratamento lá. Colocar o prime lá. Enfim. O que vocês quiserem. Tentem fazer lá. E não direto no aquário. Para que essas. Essas. Essas composições químicas. Essas transformações químicas. Não aconteçam. No meio da troca cosmótica. Dos peixes de vocês. Provavelmente eles não vão aguentar. Ou pelo menos vão se estressar bastante. Isso não vai ser legal. Beleza pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram curta o vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo. Até mais. Tchau, tchau.